Mas se você se destacar, necessitará de um trabalho digno, honrado, interessado, competente dos senhores. Eu desejo, sinceramente, que os senhores sejam bastante felizes, que os senhores se lembrem sempre dos ensinamentos, que os senhores aproveitem para pôr em prática nas suas vidas tudo aquilo que nós, honesta e dedicadamente, lhes ensinamos. Não pense, senhores, que foi fácil a missão de chegar até o fim desse ano. Os senhores não participaram de muitas reuniões, muitas atividades, muitas horas de sono que nós perdemos, muito trabalho que nós tivemos para armar o Colégio Militar, fazer as reformas que estão sendo feitas, que nós iniciamos no ano de novembro. Aos senhores, que hoje concluem o terceiro ano, o segundo grau, felicidades. Os senhores realmente ouvem o nome da instituição, que é aquela que resume o Colégio Militar, que é o nosso exército. A responsabilidade dos senhores, a partir de hoje, como ex-aluno, de transmitir àqueles que não nos conhecem as ideias, o nosso pensamento, a nossa ideia, a nossa maneira de agir, para que não haja enganos, não haja incoerência, não haja falsas acusações a respeito da nossa atividade. Quando for bom, estaremos em 91, à frente do Colégio Militar, se Deus assim permitir, para formar outra turma de alunos e receber uma nova turma de quinta série, para fazer com esses alunos o mesmo que nós fizemos com a turma que hoje nos deixa. Obrigado. Seus formandos da turma, professor Gerezi do Braga, desejando-lhes um feliz Natal e um ano novo repleto de felicidades, juntamente com seus familiares. Muito obrigado. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 enos Da Manda Cont Watts Abertura Aqueles Abertura Nosso Parabéns ! Coral Obrigado. 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 Só isto é o que vai acontecer Oh, oh, oh Deve-me, perna-me, sábado Aos dois braços não está com isso O mundo muda-nos, faz o mundo O mundo passa Rapaz, com o bem, o mundo passa Toda a vida é sábado O mundo desesperado O mundo muda-nos, faz o mundo Achei o seu coração O mundo muda-nos, faz o mundo 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 Desesperado, o sábado O mundo muda-nos, faz o mundo O mundo muda-nos, faz o mundo Abrindo-nos, faz o mundo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL